Hoje eu fui no mundo Pixar, daí eu vi o Relâmpago Marquinhos, vi o Shrek, vi uma ervilha com perna, vi o Lázaro Ramos, o Chitãozinho, o Homem de Ferro, imitei o Homem de Ferro, entrei na nave do Homem de Ferro, fui ao infinito e além. Daí eu fiquei feliz e fiquei triste, vi uma lagartixa na porta, vi outra porta, abri a porta, vi a Dora Aventureira, vi um portão, tentei abrir o portão, não consegui, um gavetão de cueca, tentei pegar uma cueca, não consegui, vi um camão, tentei subir no colchão, caí no chão e pisaram em mim. Vi um mesão, um prateleirão, uns cubão, cebolão, um colherão e um pimentão, vi um livro de receita, vi o Jacã no livro de receita, daí eu vi a Liga da Justiça, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Flash, o Chucky Boneco Assassino e a Ivete Sangalo, ela sumiu. Daí eu vi o Garfield, outro Garfield, vi o Wally, vi o Nemo com o pai dele, vi Água Viva, vi um coral e cantei com o coral. Eu vi o Chiconismo, a Casa do Chiconismo, o Cachorro do Chiconismo, o Neto do Chiconismo e as Bolas do Chiconismo, vi mais bola, mais bola, um monte de Dragon Ball e um Dragon Ballão, vi uma máquina de boneca, tentei pegar boneca.